Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro e nesse vídeo aqui vou trazer várias informações sobre o produto Slim Cha Fit dos produtos da Nutral Fit e se você achou ele interessante, gostou, mas não comprou e acabou caindo nesse vídeo aqui nesse vídeo eu vou te passar várias informações de como que funciona esse produto e no final do vídeo eu tenho um aviso muito importante para passar para você que deseja adquirir o Slim Cha Fit eu vou te passar como que você vai utilizar, alguns resultados reais de pessoas que estão utilizando o Slim Cha Fit se ele é bom, se ele funciona, se ele vale a pena, se ele é aprovado pela Anvisa então fique comigo e não perca nenhuma informação que eu vou te passar nesse vídeo elimina as toxinas do organismo e emagreça de maneira saudável pessoal então ele realmente, o Slim Cha é um produto ajudando várias pessoas a emagrecer, eliminar a gordura localizada tem vários benefícios para a sua saúde, chá emagrecedor com efeito Slim estimula a limpeza e desintoxicação do organismo, elimina e expulsa as gorduras localizadas melhora o funcionamento do intestino, fortalece o sistema imunológico então principalmente para você que tem compulsão alimentar, deseja emagrecer, eliminar a sua gordura localizada ele vai te ajudar com vários benefícios, vai te ajudar a aumentar mais o seu metabolismo fazendo com que você consiga emagrecer de uma forma mais natural, diminuir a sua ansiedade e entre outros benefícios importantes e como que você realmente deve utilizar esse produto passo 1, use 2 colheres de sopa para fazer nessa quantidade passo 2, esquentar a água e adicione as 2 colheres de sopa e deixe descansar lembrando que você pode fazer quente e também gelado passo 3, tome até 4 xícaras por dia antes das 5 horas e aqui o outro aqui, o modo de preparo esquentar a água e adicionar 5 colheres de sopa e deixar descansar passo 2, coloque na garrafa de 1 litro passo 3, coloque na geladeira e tome antes das 5 horas então você pode fazer nessas duas ideologias aí se for fazer na xícara, tome 1 a 4 xícaras de eslinchar por dia se for fazer na garrafa, tome como se fosse a sua nova água dica extra, para o seu eslinchar ficar ainda mais saboroso você pode adicionar uma fruta, por exemplo, abacaxi, limão ou laranja então realmente está ajudando várias pessoas utilizando dessa forma aqui pessoal, para você utilizar da forma certa utilize todos os dias e uma dica extra, tome bastante água e também tenha uma dieta, uma alimentação mais saudável para te ajudar aí no seu processo, utilizando o eslinchar fit e aqui é algum dos componentes, olha que interessante tem o hibisco também, tem a canela, também tem o mulugum também tem o sonjoão, então isso aqui é algum dos componentes naturais na composição do eslinchar fit para você ver que realmente está ajudando várias pessoas a emagrecer se elas estão conseguindo, você também vai conseguir desde que você também faça o uso da forma certa e essa aqui é a mega promoção, você pode também dividir em até 12 vezes no cartão, pode dividir só no cartão muitas pessoas também tem um receio mas será que é confiável esse site? pode ficar tranquilo que o site é do eslinchar fit é um dos mais confiáveis e seguros do Brasil todos os seus dados serão protegidos você pode trabalhar por boleto, por cartão e também por pix mas o importante é você fazer no mínimo o tratamento por exemplo, de dois sachês com a mega promoção e o que poucos vídeos vão falar para você é referente a garantia do eslinchar fit se por algum motivo você adquirir e não gostar é só você fazer o reembolso do seu dinheiro tem uma informação bem importante para você e também uma dúvida que muitas pessoas têm sobre o produto é se ele tem alguma contraindicação por ser um produto 100% natural o eslinchar não tem nenhuma contraindicação ou efeitos colaterais entretanto, pessoal gestantes ou quem está amamentando não é recomendado o uso desse tipo de suplemento para emagrecer desse tipo de emagrecedor e aqui, eslinchar fit é seguro como eu havia dito além do site ser totalmente seguro ele também é aprovado pela Anvisa então pode ficar tranquilo que ele também conta isso e qual o prazo de entrega para chegar normalmente na sua residência de até 20 dias úteis o máximo aí mas pode ficar tranquilo que está chegando bem rápido porque está adquirindo até 15 dias úteis 10 dias úteis lembrando que feriado, sábado e domingo não conta como útil então aqui foi algumas das informações referentes a esse produto mas é sempre importante que você faça a compra para chegar normalmente na sua residência pelo site oficial para você ter o produto 100% original aprovado pela Anvisa com a mega promoção e também com a garantia no eslinchar fit, pessoal todos os dias você já vai conseguir obter ótimos resultados no primeiro mês lembrando, como eu havia dito sempre é importante fazer uso da forma certa como está ali no modo de preparo e também tome bastante água tem uma dieta mais saudável para te ajudar no seu processo e é importante você sempre fazer a compra pelo site oficial para você ter o acesso a garantia se por algum motivo você não gostar é só você fazer o reembolso do seu dinheiro e também para você ter o acesso a mega promoção se você já quiser conhecer o eslinchar fit eu vou deixar o site oficial no primeiro link da descrição e fixado nos comentários entretanto, se você ainda ficou com algum receio alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês se você gostou dessas informações deixe um like se inscreva no canal para esse vídeo aparecer para mais pessoas que precisam saber dessas informações sobre o eslinchar fit então até o próximo vídeo e boa sorte no seu tratamento utilizando esse produto e até o próximo vídeo e aí